A sinopse oficial de O Tigre Branco é a seguinte, um ambicioso motorista indiano usa sua inteligência e astúcia para escapar da pobreza e alcançar o sucesso. E de novo temos aqui uma sinopse que foi escrita por alguém que ou não assistiu ao filme ou tá querendo te enganar pra que você se interesse em assistir ao filme. Na verdade, O Tigre Branco é um drama tenso sobre as diferenças sociais na Índia por conta do sistema de castas e não uma história engrandecedora de um sujeito que usa sua inteligência pra ascender na vida. O enredo é sobre Balham, um jovem de uma casta baixa que é explorado por uma família rica e corrupta depois de se tornar motorista deles e que toma umas decisões bem controversas pelo caminho. Eu gostei de O Tigre Branco, eu gostei mesmo, mas de vez em quando eu me pego pensando se vocês não tem razão quando dizem que eu teimo em achar defeitos nos filmes só pra dizer que eu não gostei. Porque tem defeitos. O que mais me incomodou foi o lance do personagem principal narrar tudo, mas absolutamente tudo o tempo todo. Em alguns momentos parecia que eu tava ouvindo um audiobook. O Lenko é bom, o ator principal entrega o que o papel pede, um personagem confuso, em conflito, perdido. Já o enredo é meio lento, as coisas acontecem, mas parecem que demoram pra acontecer. E o clímax é deixado tão pro final que não é tão impactante quanto tenta fazer parecer que é. E sabe quando a gente reclama quando um filme brasileiro só mostra favela, bunda e carnaval? É o bingo dos gringos. E na Índia parece que tem esse bingo também. Nas ruas tem pessoas pobres, estátuas do Gandhi e vacas. Só faltou ver tigres, elefantes e cadáveres. Aí eu descobri que o diretor não é indiano, é americano, então tá explicado esse olhar superficial. Mas ok, a história é sobre diferenças sociais e econômicas, então esse tipo de bingo contextualiza pra quem não conhece o local. Então toca o barco. O Tigre Branco é um bom filme que vale dar uma olhada, mas tem esses dois detalhes que me incomodaram muito. O tal do narrador onipresente, e sem querer ser aquele cara certinho, eu não gostei da moral da história, ou da falta de moral dela. Mas eu não vou dizer qual é pra não estragar a experiência, mas se você sabe qual moral eu estou falando, deixa um comentário. Então esteja avisado, pode ter spoilers nos comentários. E se inscreve no canal, tendo gostado ou não deste vídeo, eu tô tentando dobrar o algoritmo do Google que parece que tá me zoando, e eu preciso da sua ajuda. Então se inscreve aí e deixa um like.